Bom dia galera, nosso rio Itapicuru amanheceu de água nova, devido a sorte de chuva dos últimos dias, nosso rio hoje amanheceu assim. Ponto de Itapicuru Bahia é o local aqui, ponto que faz divisa entre o município de Olindino e Itapicuru, nosso rio amanheceu desse jeito, chegando água. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí galera, já tinha um tempão, viu, que o nosso rio Itapicuru não chegava água nova assim. Já tem muito tempo. Quem puder aí se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário, que a gente vai trazer vários vídeos aí esses dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, o rapaz passou aqui, ó, de cavalo agora. Colocar uma marcação aqui Pra ver E ele já passou No local de colocar Essa varinha aí Já passou bastante Tchau Amém. Amém.